Olá pessoal, beleza? Então, você já sabia que no WhatsApp Business, aquele WhatsApp lá que é feito com as empresas, exatamente esse, sabia que ele já pode, ele já está disponível em modo escuro? Então se você não sabia ainda, se você já sabia, ótimo, né? Já deve estar usando, né? Mas se você não sabia, então eu vou mostrar pra você como que você faz pra ativar o modo escuro no teu no WhatsApp Business. Vamos lá! Bom pessoal, com o celular aqui ao lado, eu vou mostrar pra vocês então como acessa aqui, ó. Primeiramente você vem aqui, abre o WhatsApp e vem em configurações, pra você ver se a versão que você tem já está atualizada pra essa versão aqui em modo escuro, tá? Então você vai vir aqui, ó, em ajuda, em dados do aplicativo e vai ver, a tua versão tem que estar nessa versão aqui, ó, 2.20 e 20.24. Se essa for a tua versão, ela já está disponível em modo escuro, tá? Se não tiver, o que você vai fazer? Você vai vir simplesmente aqui, ó, na Play Store e vai procurar aqui pelos meus app's, voltando aqui, você vai clicar aqui nesses três risquinhos aqui em cima, meus app's e jogos. E aqui provavelmente ele vai aparecer atualização, vai aparecer pra atualizar aqui todos os aplicativos que você tem que não estão atualizados, tá bom? Então, provavelmente ele deve estar ali no meio também, olha só, eu no caso tenho, e eu atualizo todo dia praticamente, então, e ainda sempre tem aplicativos aqui pra atualizar. Então eu já coloquei pra atualizar todos. Vamos lá pro WhatsApp Business, então estamos aqui, o WhatsApp bem de empresa, como vocês bem sabem. Então assim, tá com essa versão aí instalada já, basta você vir aqui embaixo de configurações da empresa, tem conta e conversas. Em conversas, você pode ver que tem tema, papéis e pares, você vai clicar em tema. E aqui em cima, você pode ver que em exibição tem tema escuro, tá? Por padrão, ele vem automático o sistema, então às vezes pode ser que o teu WhatsApp já está atualizado, mas ele está normal, está funcionando normal, você nem sabia, talvez que já tenha essa opção de você escolher deixar só em modo escuro se você quiser, é claro. E vai colocar modo escuro, então o modo escuro ele vai ficar sempre dia e noite, vai sempre prevalecer o modo escuro no teu WhatsApp Business. Beleza pessoal? Então espero ter te ajudado, se você talvez não sabia que é a opção do modo escuro pro WhatsApp Business, né? Porque a outra já foi lançada faz tempo, já tem aí que está em modo escuro, mas o WhatsApp Business faz pouco tempo que já está ativado aí, então já teve essa nova atualização e eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra você, deixar essa dica bem legal. Então se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que sempre tem vídeos sobre efeitos sociais, marketing, tecnologia e muito mais. Se você gosta desse assunto, tem que estar inscrito, hein? Se inscreve no canal. Tchau, tchau.